Fios de cobre viraram material cobiçado pelos criminosos. Cabos utilizados na iluminação pública de ruas, praças e avenidas de Boa Vista sumiram. Nem mesmo o perigo de escalar a ponte dos Macuxi ou de ser eletrocutado, são capazes de intimidar quem pratica o crime. No ano passado, foram furtados 450 metros de cabos só na ponte dos Macuxi. Em relação ao último caso que foi noticiado pela mídia, sobre o furto na ponte dos Macuxi, houve sim um registro que estão sendo tomadas as providências, em sentido de tentar identificar a autoria e localizar-se por causa do material. E infelizmente vem acontecendo em algumas das nossas principais praças, certos vandalismos e até mesmo furto de parte dos cabos dos circuitos que alimentam essa iluminação. Eu poderia aqui citar pontos mais específicos, como por exemplo, Praça Mané Garrincha, Praça Simão Boliva, Praça do Asa Branca, Praça do Buritis, Praça do Mirandinha, e agora mais recentemente também a ponte dos Macuxi. A gente vê isso com bastante tristeza, por quê? No ano de 2015 e agora nos meses de janeiro e fevereiro, foram furtados quase 10 mil metros de cabos de cobre. Isso equivale a algo em torno de quase 100 mil reais que foram investidos na sua reposição, contabilizando aqui não só o material, bem como a mão de obra que precisa ser para poder ser feita a recolocação disso aí. A 12 reais o quilo, o produto chega a valer quatro vezes mais que o alumínio e o metal. Em busca de informações sobre a comercialização do cobre, nossa equipe de reportagem esteve em dois pontos de compras e vendas de sucata, mas ninguém quis nos dar entrevista. O Código Penal Brasileiro é claro, quem compra material furtado comete crime de receptação. A pena é de um a quatro anos, além de multa. A mesma vale para quem vende.